Este podcast é apresentado por b9.com.br B9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 169 e estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas e seres místicos que estão nos ouvindo. E Luiz e Gino. Jovem. Bom, estamos reunidos aqui, essas vozes maravilhosas, para falar de Cidade Invisível, série da Netflix, né? Série brasileira da Netflix, que estreou no dia 5 de fevereiro, e uma série que trata aí de seres místicos, lendas brasileiras, né? Folclore nacional, finalmente, na plataforma de streaming, para todo mundo ver, certo? Certíssimo. Eu gosto muito da palavra folclore, inclusive como tradução de lore. Ah, é lógico, a galera fala lore, né? O jovem, né? O jovem RPGzeiro, minigameiro, tem essa. Não, o que é o lore, do não sei o que, não sei o que lá. É que eu não consigo traduzir isso para o português, desculpe. Folclore, seu idiota, que é tipo a metade da palavra, inclusive. Você não estuda folclore na escola, né? No colégio? É, pois é. É, difícil. Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a rede B9 de podcasts, tá? Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br, ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E gosto sempre de dizer, cinemático é duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta. Nessa próxima, esse é o primeiro programa dessa semana. No próximo, a gente vai falar de Host, também é um filme da Netflix, ou Cuidado Com Quem Chama, né? Acho que a tradução é essa. Um terrorzinho aí, de 55 minutos só, tá lá na Netflix. Estaremos aqui para conversar. Então, fica de olho no feed aí, para você não perder. E toda vez que você assistir um filme ou uma série, procura lá no nosso feed, que grandes chances da gente ter comentado aqui. E você pode participar da discussão com a gente. Tá bom? Isso aí. Vamos falar, então, de Cidade Invisível? Vem ser feliz. Bora. Bora. Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Tá tudo podre. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Você tá bem, meu amor? A minha mulher morreu e até agora ninguém achou um culpado. As investigações foram encerradas, Eric. Tem que aceitar, assim, em frente. A construtora ofereceu 30% a mais na casa de cada um de vocês. As pessoas que lutaram para preservar nossa floresta estão mortas. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta. Cidade Invisível, que é dirigida, né? Tem o showrunner. Tem tradução para showrunner, Luiz Egino? Runner. Tá bom. O criador da série é o Carlos Saldanha, carioca de 56 anos, que é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil, né? Apesar de que aqui no Brasil ele virou o brasileiro diretor de A Era do Gelo, né? Mas ele conheceu, na época da faculdade, que ele fez lá em Manhattan, ele conheceu o Chris Edge, que orientou ele na graduação e tudo. E os dois trabalharam juntos num curta que se tornou a pedra fundamental para criar o estúdio Blue Sky, né? Que o curta chamava Bunny, e a partir daí o Saldanha foi convidado para trabalhar como animador do estúdio, fez vários trampos aí de publicidade, de efeitos visuais do Tron, né? Do remake do Tron, e inclusive ele fez parte da equipe do curta que ganhou um Oscar em 98, como melhor curta-metragem de animação. Mas foi só a partir de 2002 que a Blue Sky se firmou realmente no mercado de animação, quando o Chris Edge, lá o amigo do Saldanha, lançou A Era do Gelo, né? E o Saldanha entrou, foi acreditado como co-diretor do filme de animação, e a partir daí, como eu falei, ele vira o brasileiro diretor de A Era do Gelo, em todo lugar que ele passa, assim como o Tom Brady é o marido da Gisele, né? Assim é o Carlos Saldanha. É isso aí. Diretor de A Era do Gelo. Bom demais. Nesse mesmo ano ele dirigiu um curta, né, que é A Aventura Perdida de Scratch, que também lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar, né, diretamente pra ele. O Scratch que é aquele personagem lá, o... como que é? Não é o esquilo? Que bicho é aquele? O esquilinho. É esquilo? É o esquilinho. Ah, tá bom. É o esquilinho. Outro bicho. Ele foi aglutinado ali pelo filme A Era do Gelo, né, fazendo participações especiais, seja no começo do filme, no meio do filme, e no final do filme, como um alívio cômico dentro de um filme de comédia. Exato, assim como os Minions, né, também lá do Malvado, lá como é o filme Malvado. Não pode falar esse nome. Aí o Saldanha, Carlos Saldanha, vai repetir o trabalho de codireção no desenho Robôs, né, de 2005, e aí ele estreia como diretor em longas no A Era do Gelo 2, de 2006, e A Era do Gelo 3, em 2009. E além de firmar ele de vez na carreira de diretor, né, de animação, também virou um fazedor de dinheiro, né, pro estúdio aí, porque foram algumas das maiores bilheterias, né, do ano. O primeiro faturou 660 milhões de dólares e o segundo 886 milhões de dólares em bilheteria, né. É mais ou menos o que eu gerei pra família B9 de podcast de valor ao longo desses 20 anos aí. Tá na planilha isso aí, tornou a empresa bilionária. Você é um fazedor de dinheiro pro B9, Luiz Irino. É isso aí. Depois ele teve um projeto, o Rio, né, de 2011, teve uma sequência, né, a animação Rio foi lançada em 2011, a sequência em 2014, é um projeto dele próprio, né, dentro da Blue Sky Studios, e que também deu grande retorno financeiro pro estúdio, né, quase meio bilhão de bilheteria cada um, incluindo uma indicação ao Oscar de canção por Rio & Rio, né, naquele ano que só tiveram dois indicados aí nessa categoria de melhor vencedor, e perdeu. Ganhou a canção do filme dos Muppets. Acontece, mas talvez a coisa mais valiosa que o Rio tenha alcançado tenha sido a licença, né, pra fazer parte do universo de Angry Birds. Então tinha o Angry Birds Reel. É mesmo. Foi a melhor versão, a melhor versão de Angry Birds, fora a versão original. Era muito divertido, tá de parabéns. Olha só, grande contribuição. O Carlos Saldanha também dirigiu um dos segmentos, né, um dos curtas daquela compilação Rio Eu Te Amo, que foi lançado em 2014, e agora antes de se envolver com a Netflix, ele lançou em 2017, né, já faz quatro anos aí, o Touro Ferdinando, né, que mais uma vez rendeu indicação ao Oscar, né, de animação, mas perdeu pro Viva. Então, o Carlos Saldanha sempre beliscando as indicações lá na academia, né. Depois do Cidade Invisível, ele tava acreditado aí, escalado pra ser produtor executivo de outras animações aí na Blue Sky, mas o estúdio foi... teve sua vida ceifada, a Disney mandou fechar as portas, né, porque a Disney comprou a Fox, né, há dois anos, e fez várias, fez uma reestruturação aí, renomeou umas coisas e tal, e a Blue Sky acabou sendo vítima, digamos assim, dessa reestruturação aí da Disney, tá? Complicado, hein? Complicado, mas assim, tudo vai, tudo é absorvido, né, nada, porque tudo se transforma na natureza, certo? Olha, Carlos, Carlos Saldanha, no caso, né. E o que não é absorvido, a Netflix transforma, né, ele já foi pra Netflix, tá aí certíssimo. Exatamente, aí ele é o, como eu falei, o criador dessa série, desenvolveu junto com o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, né, a segunda série que os dois, trabalham aí juntos com a Netflix, eles são responsáveis pela história geral do projeto e serviram ali como consultores, né, e é o primeiro projeto live action, né, na totalidade aí que a gente pode dizer que o Saldanha produz, e produção da Pródigo Filmes, né, também importante citar, tá bom? Vamos pra sinopse? Show! Bom demais! Sinopse! Um fiscal ambiental descobre o mundo oculto das entidades mitológicas do folclore brasileiro ao encontrar uma conexão entre o aparecimento de um golfinho de água doce, também conhecido como Boto Corderosa, numa praia do Rio de Janeiro e a morte de sua mulher. Muito bem, a repercussão da série, né, no IMDB, né, que a gente, geralmente a gente nem usa essa nota, mas o, como não é uma minissérie, não tá no Letterboxd, e no Metacritic e no Rotten Tomatoes só tem duas críticas gringas, né, positivas, aliás, vale citar, que estão logadas, a gente pegou aqui a nota do IMDB que tá em 7.4, né, uma nota bem boa, e no Filmou 4.1, então, notas bem altas aí pra Cidade Invisível, e, mas acho que um dado... Notas que poderiam tá, poderiam tá fazendo ele beliscar mais uma vez um Oscar, mas sem ganhar, porque não são altas suficientes pra ganhar o Oscar. É, tá bom, coitado. Acho que um dado bastante importante, aliás, é o top 10 da Netflix, né, porque desde que a série foi lançada, né, no dia 5 aí de fevereiro, ela tem liderado o ranking, né, brasileiro da Netflix, e agora já na segunda semana ela continua lá, não está na primeira posição, caiu pra terceira, mas ainda assim se mantém muito bem aí nesse ranking da Netflix, que tem um monte de estreias, né, a competição é bem acirrada pra entrar ali, então Cidade Invisível tem feito sucesso entre o público. Agora, vale dizer, a gente sabe, né, o quanto fez parte do desenvolvimento, do crescimento da Netflix, o estudo detalhado de thumbnails, né, de... Qual que é a tradução de thumbnail? Miniatura? Capinha. Isso. Capinha. Exatamente, exatamente. O estudo das capinhas. A gente sabe como a Netflix tem um trabalho profundo sobre isso, né, de investigação psicológica, sociológica e antropológica também. E assim, quando você liga a TV ali, sabe, né, você sabe que você não sabe o que você quer ver, você tá naquela dúvida aberta, o coração aberto, e aí você vê na capinha o maravilhoso Marco Pigossi e a maravilhosa Inesquecível, esqueci o nome dela, como chama? Alessandra Negrini. Alessandra Negrini. Quando você vê os dois ali, olhando pra você, sensualidade exacerbada, e você responde pro Netflix, tanto faz, aí é fácil de começar a assistir, né? O sentimento é esse mesmo, tanto faz. Dá play que eu vou ver, é isso? É isso. Muito bem. Então vamos descobrir aqui se faz sucesso entre a crítica do B9, que é o que importa no fim das contas, né? Queria começar com o Soraya Alves, que muito bem escreveu a resenha lá pro B9, recomendo que você acesse b9.com.br e procure aí pelo maravilhoso texto de Soraya, o qual eu já vou dar spoiler aqui, ela vai falar primeiro, então vocês já vão saber minha opinião, o qual eu concordo muito. Então vai lá, Soraya, diga aí. Não foi um texto pensando em agradar o chefe, eu queria começar dizendo isso, foi total a minha opinião, a minha análise. Muito bem. Mas eu gosto muito da temática da série, eu acho que é muito bom saber que tá tendo essa repercussão positiva, principalmente de acesso, porque, porra, o folclore brasileiro é maravilhoso, é extremamente rico, e particularmente, ultimamente eu assisti algumas séries da Netflix que tem essa temática, só que de outros países. No começo do ano eu assisti a Equinox, que ela também tem essa aura de mistério e tudo mais, e é baseado no folclore da Dinamarca. Então, poxa, eu tô vendo até o folclore da Dinamarca, por que que eu não tô vendo do Brasil? Olha, essa Equinox, é da Netflix também? É da Netflix, eles investem, e tem um podcast, olha só, a Mina é uma podcaster. E ela envolve toda essa aura de desaparecimento, ela acaba se engrenhando aí por essa investigação, e acaba descobrindo seres mitológicos ali da Dinamarca. Então, assim, pra mim é muito bacana ter esse conteúdo de uma forma revitalizada pra adultos modernos, é assim, numa estrutura moderna, mas, pra mim, a série, o bom dela é isso, é o tema dela, porque a execução, pra mim, ela deixa a desejar, e não é por causa da Alessandra Negrini, não é por causa do Marco Pigossi, é por um roteiro bem fraquinho mesmo, bem pobre, que não entrega pra gente o principal, que é se aprofundar nesses seres mitológicos, entendeu? Então, eu gosto muito da ideia, gosto que está tendo essa repercussão, mas não me pegou num sentido de eu falar, puta, que série massa, velho. Muito bem. Você, Luiz Gino, fala aí. Eu sigo aí concordando com a relatora, acho que é isso, né? A gente cresce ouvindo essas histórias, a gente entende o potencial que elas têm pra estar numa produção da grandeza, né, e que mereça estar no destaque da Netflix, e foi legal demais saber que isso existia, assim. Eu fiquei sabendo, inclusive, acho que num papo nosso, no nosso grupo de WhatsApp ali do Braincast, a Bia tinha recomendado, e assim, ela só citou a sinopse, falou, ó, seres mitológicos no Brasil, mais ou menos, tipo, deuses americanos. Eu nem quis mais, não precisei mais muito além do que isso pra ter certeza que eu queria assistir. Eu tava super empolgado, tanto que, assim, sem dar muitos spoilers agora, a gente vai chegar depois, mas nem todos os seres são apresentados logo de cara, né? A gente tem alguns seres que são, eles, né, a aparição total deles ali é segurada até os episódios finais, então, assim, ver a recriação desses seres, pra mim, era uma coisa que já me deixava ansioso, já me deixava animado o suficiente, e mesmo com os problemas que a história tem, que o desenvolvimento da série tem, que algumas atuações tem, que algumas decisões tem, eu seguia ansioso pra ver essas coisas acontecendo e ver o encerramento ali do mistério, né, ver a conclusão da saga por inteiro. Mas achei muito boa, acho que valeu a pena, né, não tá longe de ser a melhor série de todos os tempos criada no Brasil e no mundo, nos países da América do Sul, nos países de língua portuguesa ou algo do gênero, mas acho que tem vários pontos fortes que são legais, que valem a pena e que fazem a gente curtir bastante. Os efeitos visuais eu achei, cara, muito, muito, muito bem feitos, acho que, cara, tem muita coisa hoje em dia, que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, sai muito tosca, né, quando entra um efeito especial, quando entra um efeito visual, um CGI, computação gráfica, e eu acho que tudo é feito com bastante primor nessa série, e aquilo, a gente não poderia esperar menos do Carlos Saldanha, né, se ele chega lá com a transformação bizarra dos bichos e com os monstrinhos xexelentos, pô, a gente ia descer o sarrafo nele, né, mas gostei, gostei muito, cara, acho que, apesar dos pesares, foi o entretenimento da melhor qualiri. Muito bem, é, eu concordo com vocês com bastante coisa, nesse avanço que eu acho que a série oferece até, nesses termos técnicos, né, digamos assim, né, se você comparar, por exemplo, com 3%, que eu acho que tinha uma produção problemática ali, que parecia, em alguns momentos, é, até uma... Kev's e Renato? É, exato, exatamente. Mutantes, os mutantes da Record. Eu acho que a Cidade Invisível passa longe disso, né, ela é muito bem cuidada e muito bem feita em todos esses quesitos aí. Até a direção de elenco também, acho que tá todo mundo muito bem, né, com diálogos críveis e reais, né, não parece que tá todo mundo atuando o tempo todo, né, apesar de estar atuando, você tem que achar que não estão. Então, acho que a série... Apesar de que, Carlos, permita-me interrompê-lo, eu acho que é quase como se a série fizesse um esforço pra dar uma, um passo um pouquinho mais longe do que é a interpretação de novela, que a gente tá tão acostumado a ver. Isso. É, mas eu acho que ainda assim, eu acho que o esforço tá lá, mas é algo ainda difícil pra maioria dos atores, e talvez pra própria edição, dar um ritmo que se afaste do ritmo de novela. Concordo. É, eu ainda tenho essa esperança de ver isso em produções nacionais, assim, um ritmo um pouco mais cadenciado, mais crível, assim, que não tenha aquelas pausas e aquele tipo de fala bem novelesco, assim. Uma coisa mais Avenida Brasil e menos Senhora do Destino. Sim. Só que o meu maior problema, também isso que você falou, Egino, já, alguém falou a sinopse do que se trata, pra mim tá o suficiente, eu já quero ver, eu acho que a gente tem um folclore tão rico, né, e é pouco explorado, né, na ficção, né, em produções aqui, né, acho que poderia ir, assim, se você pegar um, sei lá, um monstruário aí de criaturas brasileiras, né, dá pra fazer filme e série o resto da vida, né, dá pra ter 50 temporadas aí da série. Então, gosto muito disso. Folclore, Cinematic Universe. É, muito, total, FCU, total. Só que o meu problema maior é com a história em si, né, que eu acho que ela é descompassada, né, são episódios curtos, né, são só sete episódios, tem por volta ali de meia hora, 40 minutos cada um, mas ainda assim eu não sinto que tenha um dinamismo que poderia ter, né, porque a história dá uma patinada, né, em alguns momentos de... Eles ficam enrolando pra tentar ir pra frente, né, ficam andando de lado ali por alguns episódios. Tem personagens que... Acho que a própria Soraya falou isso no texto, né, de personagens que aparecem, aí eles somem por vários episódios, aí vão aparecer de novo só lá no final, né. Então, isso é uma questão que a série, por ser curta, né, e por ter meia hora por episódio, ela poderia oferecer mais essa dinâmica de não parecer que tá patinando. Por exemplo, assim, coisas que eu acho que, de não aprofundar as lendas, realmente isso não acontece, ela fica mais tentando buscar ali uma investigação, que também acho que é fraca, né, nesse sentido, não tem nada de muito empolgante, digamos assim, nessa investigação. Tem aquele ponto que poderia ser muito legal, que é a conspiração corporativa, né, da construtora ali que tá querendo usar aquela área, mas, no fim das contas, isso não importa muito, né. Se perde totalmente, na verdade. Exato, fica de lado, né, não sei se eles guardaram isso pra uma segunda temporada, enfim, mas acho que não entrega o que eles prometeram ali. Gosto de ter, por exemplo, toda a trama sobre preservação, né, isso é legal, mas acho que é o ponto mais legal de se envolver nessas criaturas, nessas lendas em torno dessa questão de preservação cultural e ambiental, mas também não vai muito além. Agora, me incomoda alguns pontos básicos, né, acho que o principal deles é por que no Rio de Janeiro, né, por que a série tem que se passar no Rio? Quando ela começa, ela promete uma riqueza ali de mundo, né, e depois de quando ela vai e o cara tá dirigindo uma... ocorrendo na praia, né, em Ipanema, você fala, pô, por quê, né? Por que que não... essa história não poderia acontecer no Norte, no Nordeste do Brasil, né, em cenários riquíssimos que a gente tem e precisaria voltar pra um cenário... Tudo bem, Rio de Janeiro é lindo e tal, mas precisava... De novo a gente vê uma produção brasileira acontecer no Rio de Janeiro. Então, é um ponto que me incomoda bastante, não sei vocês, assim... Eu acho que o fato do Carlos Saldanha mostrar justamente um Rio de Janeiro totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, não me fez pensar muito sobre isso. Eu vi até... essa foi uma crítica que as pessoas vieram conversar comigo e eu tenho gostado bastante do feedback e teve pessoas que já me falaram disso, que são figuras muito características do Norte brasileiro e que poderia a história ter se passado lá ou, de qualquer forma, ter migrado e misturado esses dois... essas duas regiões. Porque, de novo, é mais uma produção Sudeste, né? É... Mas eu acho que esse fator dele ter mostrado um Rio de Janeiro mais real, principalmente tem uma cena que eles estão nos Arcos da Lapa, né, e a gente não vê aquela cena... Porque, desculpa, gente, os Arcos da Lapa foi uma decepção quando eu vi pela primeira vez. Eu disse, uai, mas é isso? Na TV eu achava que era outra coisa. E ele mostra esse Arcos da Lapa real. Então, meio perigoso, assim, com você passando, os caras olhando pra menina e tal. Então, eu gosto, assim, o fato dele ter mostrado um Rio mais real não me incomodou. Até porque essas figuras, elas estão tentando sobreviver. Então, é meio lógico que elas mudaram do seu lugar original, né? Eu acho que o Carlos é um pouco cariocofóbico, assim, sinceramente. Jamais. Eu acho que é isso. Eu fico muito mais pensando que, cara, infelizmente, as produtoras estão no Rio de Janeiro. O Carlos Saldanha é carioca e a maior parte da equipe é carioca. E, cara, o dinheiro tá lá, a estrutura tá lá. E, tipo, putz, se a gente tiver que pegar tudo isso e viajar pra gravar, fazer... Eu fico mais pensando que é isso e que pena. Ah, é a Globo. Mas a Globo faz isso a cada novela. É, mas a Globo finge que ela tá nos outros lugares e não tá, né? Essa é a questão. Ela tá sempre em Curicica, então... Não entendo. Cara, sei lá, eu fico mais pensando por isso, assim. E, tipo, é que, de fato, assim, se você levar pra uma interpretação meio deuses americanos, que, ah, os deuses vieram pra cá junto com as pessoas que acreditaram, etc e tal, né? E que, putz, provavelmente em Manaus tem outra versão do Boto, que não é a versão que tá aqui, etc. Mas não, né? É, tipo, é a entidade única e verdadeira. Então, acho que até faz sentido a crítica, o sofrimento. Seria interessante eles estarem fora do habitat, mas talvez esse ponto de vista de, tipo, ah, eles justamente foram expulsos das terras que eles habitavam e agora eles estão aqui, por isso também eles estão mais fracos. Sei lá, mas não me incomodou demais. Eu até demorei pra entender que seria mesmo o rio e não seria só uma cidade genérica. É, sim. Tipo, que às vezes tem isso também. Talvez fosse algo mais interessante, né? Que não fosse o Rio de Janeiro, fosse uma cidade genérica. É, eu acho que, assim, um dos pontos que você falou isso da questão de produção realmente pode ser isso, né? Algo que é coisa de bastidores, né? Fora da tela. Mas também como acho que eles tiveram essa intenção de fazer algo mais urbano, né? Acho que talvez seja isso, né? Não quiseram cair num clichê, né? Do que a gente já conhece das lendas, né? Botar todo mundo só na floresta, né? Quereram trazer um negócio pra um cenário mais de cidade grande, urbanizado, enfim. Talvez seja uma decisão criativa. Mas eu juro que quando eu comecei a assistir, inclusive naquela primeira cena lá que eles são na festa junina, eu tava esperando algo que ia ser muito rico culturalmente, né? E não voltaria pra uma realidade que a gente, por exemplo, aqui no Sudeste, já vive todo dia, que é trânsito, né? Que é, enfim, burocracias, né? Enfim. Mas tem uns toques legais, né? Como todo mundo cita aquela cena do que o cara vai levar o boto lá pra fazer autópsia e a mulher fala que vai sair, precisa ir embora porque vai assistir o jogo do Flamengo, né? Talvez seja essa a brasilidade aí da série. Se fosse na Praia Grande, você já tá mais animado ou não? Praia Grande, Grande e Praia Grande. Eu acho que o que incomoda, na verdade, pelo menos pra mim, o ponto mais fraco é realmente a queda que a série tem de quando você começa a assistir ela e vai passando os episódios, você tá empolgado, você comprou toda aquela ideia. E aí tem uma queda nesse vai e vem de cidadezinha e Rio de Janeiro e essa investigação que não leva a lugar nenhum. Talvez como um pouquinho de spoiler já me incomoda muito ele não se surpreender com as coisas que ele vai descobrindo. E aí eu até cogitei, tipo assim, mas isso aí é... É, isso aí é o personagem ou é o pigócia que não tá conseguindo? Mas eu acho que é o personagem mesmo, não é uma questão de atuação. E aí isso vai te, assim, te tirando aquele tesão que você tava assistindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Eu comecei a série falando, né, no grupo de amigas, gente, mas é legal, nossa, super interessante. E uma hora da manhã, porque eu maratonei de vez, né, mandando, gente, então, assiste, mas não vai com aquela primeira informação, não. Vai mais de boa, vai com calma. Sem querer comparar, mas já comparando, inclusive a gente gravou cinemático sobre isso, que é também uma outra produção brasileira da Netflix, né, num cenário de fantasia, né, ficcional aí, que foi o Boca a Boca, né, que eu acho que é outra... Aí eu acho que o negócio é redondinho, sabe, assim, você tem que a história tá toda amarrada com início, meio e fim, ao contrário do Cidade Invisível, que parece que, assim, tem um ótimo conceito, né, tem um ótimo piloto, um ótimo episódio pra começar, mas ela não consegue chegar até o fim bem amarrada, né. Como eu falei, acho que pra mim a melhor definição é de patinar mesmo, né, ela vai meio aos trancos e barrancos até chegar num fim que eu não acho que é tão recompensador ou satisfatório, assim, apesar de ter uma boa surpresa, digamos, que eu já até consegui entender aquilo quando, num gancho, né, depois na parte dos spoilers a gente fala, mas acho que até é uma boa virada ali, mas acho que o último episódio até recupera um pouco desse frescor, digamos assim, que foi apresentado lá no início, mas você precisa se esforçar pra chegar até lá. Eu também não queria fazer a comparação com o Boca a Boca, mas eu acho que é inevitável a gente acabar olhando pras produções brasileiras dentro do mesmo, não, né, dentro do mesmo pacote pra ver o que que tá entregando. E eu lembrei de Boca a Boca quando o Higino falou das atuações que elas ainda tentam não mostrar essa coisa novelesca, mas ainda dá umas patinadas em alguns momentos. Boca a Boca é uma produção que não tem isso, talvez até porque são atores extremamente acostumados com o cinema, né? Cara, o elenco de Boca a Boca é muito afiado, cara. Aquela molecada lá que eles arrumaram, é uma naturalidade incrível, né? É, coisa que a gente viu no Saci. É. Fala, 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 Soraya. Muito melhor. Ah, eu não me conformo do Saci chamar Isaac, eu não me conformo, entendeu? Porque você tá me vendendo uma coisa de adulto, e você vem me colocar um nome que seria, assim, de qualquer livro infantil, o personagem Saci se chamaria Isaac, gente. É nesses momentos que eu acho que a série, ela derrapa. É a mesma questão da surpresa. Ah, e no final teve uma surpresa. Que surpresa? É tudo muito óbvio. Pelo contrário, não tinha surpresa nas coisas. A gente já sabia quem eram os personagens antes dele falar, ah, você é o fulano, né? Então, assim, é... E eu acho que deuses americanos também tem muito disso. Por isso que eu até comparei na crítica. Porque é um material muito bom, que ali na adaptação, ele tá querendo ser tão adulto, mas ele usa de umas artimanhas infantis, que aí fica meio tosco, sabe? Sim, muito bem. Vamos pros spoilers? Revoltada com o Saci Isaac. Exato. Vamos lá. Spoilers! Muito bem. Fala aí, Soraya. Você falou da virada aí que você não achou. Porque assim, essa... Porque a filha dele, né? Ser a... Corpo seco. Isso, exatamente. A vilã lá, a entidade que vai poderosíssima. Menina capeta, né? Uma boa produção. Menina capeta. Tem que ter menina capeta. Tem que ter criança capeta. Eu tava achando ela uma personagem bem fraca, porque ela é tipo aquelas crianças de gaveta, de ficção, né? Ela tá sempre na cama, dormindo, e quando não precisa, ela guarda uma gaveta, né? A criança não aparece. Tão fofa, né? Eu acho ela tão fofa. Fofíssimo. Eu preciso adotar ela. Exato. Nossa, se ela passar na minha frente, eu boto ela num saco e levo pra criar. Um homem do saco, é. Aí o... Pelo Jimmy Matanza lá. Cara, que atuação desgraçada, hein? Desgraçada. Repito aqui as palavras, repito o que disse quando indiquei no Braincast, como ela é boa. O Jimmy do Matanza, como músico, como líder de banda, como jogador de futebol no Rock & Go, e como ator, ele tem uma sequência ali, tem uma média impressionante, assim. Uma bosta em tudo, né? Parabéns. Consistência. Olha, olha sempre igual, né? Dá pra dizer que ele é equilibrado. Mas ele era a única lenda que eu não lembrava de cabeça. E, na verdade, eu cheguei à conclusão que eu nunca tinha ouvido falar em Tutu Marambá. Tutu Marambá? É, não conhecia. É bicho papão, né? É bicho papão em outros lugares, assim. A mesma coisa, né? É, mas esse... Eu achei que ele foi seu lobisomem. Mas, não é? Eu achava que era o boi da cara preta puro e simples, e o Tutu Marambá é uma outra faceta do boi da cara preta que meio que... É meio bicho papão, né? Que é tipo um boi da cara preta que pega a criança que tem medo de careta e quer chupeta e não sei o quê. Mas, ao invés de ser um boi, é qualquer coisa, né? Basicamente é isso. É, como ele é ruivo, eu achei que ia ser a caipora. Ah, sim. É, o fato dele ser ruivo deixou muita gente especulando tudo, né? Ficou a minha digníssima e ela ficava falando não, gente, ele é o Curupira. Ele é ruivo porque ele tem fogo na cabeça. Sim. Até que... Não, né? Até que a gente descobriu que não era. Ah, aliás, é isso. Estamos falando mal... Peraí, só deixa eu concluir. Depois a gente volta lá, né? Nesse ponto. Que é essa cena quando ele é atacado e ela sai e grita, né? E aí o episódio acaba e aí volta. Ah, mas o que aconteceu? Aí ficou claro o que que é, né? Aí eles vão segurar isso por mais um tempão, né? Até finalmente ter essa revelação. Eu achei legal, assim. Não tava esperando. Depois que isso é revelado, parece óbvio. Mas até então eu não tava esperando. Mas você disse que achou... Que tava telegrafado desde o início, certo? Ah, eu acho que naquele momento da cena do passarinho que ela tá brincando com uma menina e a menina quer ir embora do nada. Tipo, eu não fico mais aqui. Demonstrou que alguma coisa de normal não tinha com ela, né? E até essa própria apatia dela. Ela fala ali da mãe, uma saudade. Mas ela... Eu acho que são vários momentos ali quando ela tá vendo... Já no começo que ela tá vendo aquela caixa que tem as lembranças da mãe dela, ela vê coisas e bate na caixa. Não quer mais ver nada daquilo. Então eu fiquei pensando se ela tinha algum trauma porque ela viu a entidade que talvez teria matado a mãe dela dentro da floresta, alguma coisa assim. Mas eu sabia que menina capeta ia ter. E alguma coisa nela ali tinha. Eu tava nessa também, Soraya. Eu sabia que tinha alguma coisa com ela, não sabia o que era. depois da briga com que o Jimmy morre, o Tutu morre. E ele fala, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, ah, se não tá lembrando é porque foi a menina. Quer ver aí, ó. Anota aí. Foi a menina que matou todo mundo. E aí, tira e queda. Mas tudo isso é... De tanto ouvir cinemático, eu já consigo decodificar os roteiros. Eu vejo só as letras da Matrix caindo quando vejo as séries. É, Serela não me incomoda. Me incomoda um pouco aquela cena que ela parece a tempestade, né? Do X-Men ali no final. E por isso, realmente, eu acho que os efeitos especiais, eles realmente estão perto de coisas que a gente já viu. Nossa, não tem nem comparação, né? A gente compra tudo ali. Mas tem aquelas coisinhas ainda que você olha e fala, ai, sério, esse olho branco. Ai, sério, essa menina que parece a tempestade. Mas são coisas, assim, pequenas que passam, né? Sim. Eu acho que tem vários momentos, não só o olho da criança que você olha e fala, putz, é a tempestade. Mas eu acho que tem muita coisa que a solução que eles encontraram é algo super bem feito, mas claramente identificável como não uma inspiração, mas uma super inspiração. Tipo, a hora que o corpo seco sai do chão, que claramente é o monstro da fumaça do Lost. Tipo, os efeitos honoros são os mesmos. O jeito que se mexe é idêntico. Tipo, foi muito demais, entendeu? Só que, cara, beleza, né? Sei lá, cada coisa que acontecia assim, eu ficava, eu fico com uma, que não é bem uma pena, mas eu fico quase com um sentimento de perdão porque é um brasileiro e é como se... Sim, com descendente, né? Isso. É, eu olho e falo, ah, porra, é o Brasil, vamos se abraçar, vamos ser felizes, vamos acabar com as armas. Deixa a Cuca pegar, pode me pegar, Cuca. Eu queria, a gente tá falando do elenco aqui, vocês falaram do Jimmy Matanza, mas, cara, ao contrário disso, é o ator do Iberê, né? Do Curupira, que é o Fábio Lago, né? Achei muito boa a interpretação e a composição do personagem, né? Acho que é muito bem feito ali o efeito do Curupira, né? E assustador, né? Tenho críticas, tenho críticas. Tem críticas, é? Quais? Tenho. Acho um puta ator e eu acho que a atuação dele, pra mim, foi 9.9. A única coisa que eu não gostei, já no episódio final, nos episódios finais, quando de fato ele, ele volta a virar o Super Saiyajin Curupira, ele, eu acho que ele, ele dá uma andadinha, tipo, ele tem um trejeito do tronco, que ele dá uma, um negócio meio thriller do Michael Jackson, misturado com os Excels, sabe? Ali, cara, eu acho que é, é voé demais, entendeu? É teatro demais. Sei, sei, sei. Sabe? É gente pelada girando na roda do público demais, entendeu? Ali, eu falei, putz, cara, menos teatro, menos arte, menos evoé, menos baco, e faz um negócio mais intenso, assim, tipo, é, porque até, né, quando ele explode de poder ali e tal, Super Saiyajin total, né? Ali, foi um dos momentos que pra mim tava clara a referência, tipo, se alguém um dia virou e falou assim, pô, por que a gente não faz o corpo seco ser a fumaça do Lost e todo mundo na sala de reunião falou, yeah! Foi a mesma coisa com o Super Saiyajin, tipo, cara, como é que vai ser esse cabelo do Kurupira pra parecer show? Aqui, malandro, Goku, porra, é isso! E rolou, é muito claramente um Super Saiyajin ali, mas foi só isso, que eu não curti essa andadinha dele. O pé, que era alguma coisa que eu tava esperando muito também, foi mais uma das coisas que quando rolou foi, ó o pé aí! Aí eu falei, ah, beleza, né, porra, Brasil, bora lá! Ficou faltando um tiquinho, assim, né? É tipo, é como se fosse, se você pegar a pior cena em que aparece o pé dos hobbits no Senhor dos Anéis, ou o making of do pé dos hobbits no Senhor dos Anéis, que é tipo, um pé de látex muito solto, né? Muito sem vida! É, solto! É, é o que eu achei do pé, assim. Mas foi o que eu falei antes, só pra deixar claro o que eu tinha falado antes da gente começar com os spoilers, era isso que era uma coisa que eu tava esperando desde o começo, porque a gente apresentado a série, né, a abertura da série é o Kurupira. Então, ver o Kurupira de novo, nesse novo cenário, era algo que a gente fica esperando o tempo inteiro e é uma coisa que me segurou animado e empolgado até o final. E eu fiquei feliz no fim das contas com o resultado, achei legal, tem essas coisinhas, mas eu curti o Super Saiyan Cupira. Eu também, gostei bastante. E a nossa amiga Alessandra? Eu acho que ela tá ótima. É, eu não, eu não, é, eu não sei se eu fui hipnotizado pela Cuca, né, porque a Alessandra já tinha a Cuca no olhar desde 1992, é, acho que ela tá bem, eu não consigo encontrar ela não. É, mas é que não brilhou, né, eu acho que não brilhou. Mas eu acho que ela entrega o que é a falta de profundidade dos personagens, aí é um problema de roteiro, porque ela é uma bruxa misteriosona. Mas eu não sinto isso em nenhum momento, sabe, porque ela era pra ser a personagem mais poderosa ali, né, e eles falam isso, né, mas eu não consigo sentir esse, esse piso. Não, eu gosto, eu gosto exatamente porque ela é essa coisa mais mental, né, de entrar na cabeça das pessoas, resgatando a sua infância, que deixa realmente qualquer um maluco, e ela faz isso, né, dentro desse universo que eles estão camuflados, ninguém quer que eles, eles não querem serem descobertos, então, por exemplo, quando ela tá no interrogatório, que ela fala, aquela resposta pra policial, falar, mas você nem fala com a sua mãe, você tá querendo o quê? Eu acho muito bom, porque seria essa magia utilizada justamente dentro desses personagens que estão invisíveis, mas estão aí convivendo com a sociedade comum, então, eu gosto de como ela entrega, mas sim, falta muita coisa, porque aquelas entradas nos começos de episódio, que também não tem, desde o começo, vai ser do meio da série pro fim, que eles querem explicar a origem das lendas, e não explica nada, né? Porque ali, se você ver, por exemplo, ela tendo o filho e ela com o neném morto, mas se você não conhece a história da Cuca, então, você vai ter que procurar sobre isso. Sim, sim. Então, eu acho que talvez, eles são muito didáticos e explicativos em alguns momentos, tipo, exatamente, né? No diálogo de falar, ah, mas a Inês, a Inês é a Cuca. Então, se você não entendeu até agora, você super entendeu. Só que aí, essa origem deles, é super uma ceninha de dois minutos que você pode entender, pode não entender e lide com isso. Então, é essa questão de roteiro, de ficar batendo tanto nessa tecla da investigação, que não leva, claro, leva ele a se envolver com esses seres e descobrir mais da história dele, porque aí, a gente gosta, particularmente, eu gosto do paralelo de você, quanto mais você sabe, né, sobre as suas raízes, melhor você consegue manter as coisas, porque eles estão ali falando da preservação das lendas e ele também tentando descobrir sobre a vida dele. Mas isso é, tipo, muito raso, é muito superfície e fica nessa investigação policial que você se pergunta, mas como que as pessoas não estão desconfiando dele até agora, porque o cara só colocou uma fitinha preta na placa dele e aí ele, nossa, conseguiu enganar a polícia toda, então são essas coisas que ficaram focando demais nessa investigação dele, que a gente até conta a ideia, pô, o cara perdeu a mulher, ele tá, né, fissurado nisso, mas ele também tá descobrindo que cuca, saci, curupira são reais e ele não esboça, ele é filho do boto, sabe, tipo, e ele, ah, é, agora eu entendi a minha mãe, e só, ele não tem uma reação sobre isso, ele não se preocupa com o que a filha dele é, então, né, tem que o tiozinho lá falar pra ele, ó, mas se você é meio entidade, a sua filha também é, vai lá ver se tá tudo normal com ela. A Soraya citou ali aquele, a coisa da obviedade, eu não consegui segurar meu sentimento, né, minhas reações aqui, pra vocês serem tensos, porque, pra mim, esse é de longe, mesmo a série tendo muitos problemas que a gente consegue contornar, esse, pra mim, é o que mais vai broxando a gente ao longo da série inteira, é a necessidade desesperada de explicar tudo que já foi explicado 17 vezes, 18. Então, assim, beleza, você vê um cara sem perna, você sabe que ele é o Saci, aí o nome dele é Isaac, é uma pista pra você entender um pouco mais que ele é o Saci, aí, um dia, aparece um furacão e ele aparece como o Saci, ele entra na casa e rouba as coisas com a armadilha de pegar o Saci, mas ele precisa em alguma hora olhar na cara de um outro personagem e falar, eu sou o Saci, o personagem olhar pra ele e falar, você é o Saci? Ele fala, sim, eu sou o Saci, assim, acontece isso com ele, acontece isso com a Yara de um jeito bizarro, tem uma hora que tem uma conversa do banco na frente do mar ali, ela com o pigoção da massa, que é isso, ela fala, não, eu sou a Yara, foi assim que aconteceu a minha lenda, eu virei essa sereia porque é meio zoada. Só falta baixar um, fazer uma apresentação de PowerPoint ali, né? Exato, se liga aqui no PPTzão e tal, pô, não precisava, isso pra mim é o que, além de todos os problemas, o que mais, o que mais me agride é essa necessidade, porque eu acho que isso passa por uma, por uma crença meio besta ou isso dá uma sugestão meio besta que parece que, cara, a audiência brasileira é intelectualmente incapacitada, né? E não consegue entender, então se a gente tiver essa sutilidade, né? Na apresentação da história, dos personagens, do que tá acontecendo, se a gente não for claro o suficiente, eles não vão entender, não vão gostar da série. Essa é a impressão que eu tenho, assim, sabe? Que é uma decisão. É quase como esses executivos, né? A força do mal, esse conjunto, essa gangue do mal. Que são os executivos. Do mundo, né? Como se eles tivessem falado assim, Carlos Saldanha! As pessoas não vão entender! E tivessem percebendo tudo. Porque é muito besta, cara, é muito idiota, assim, quando essas coisas aparecem. Sim. Mas acho que é isso aí. Eu fiquei pensando também só um outro comentário, achei engraçado quando a Soraya falou que, tipo, a Cuca, ela usa o poder só um pouquinho pra não ser descoberta. Eu pensei muito em vampiro à máscara. Sério de RPGs que, tipo, os vampiros vivem na sociedade, mas eles não podem usar os poderes até certo ponto na frente das pessoas, senão eles quebram a máscara, né? E eles se revelam, etc e tal. E eu fiquei pensando que pode ter sido um... Ai, Gino, você assistiu Crepúsculo, vai, admite. No Crepúsculo, eles brilham, então tá tudo... A questão é difícil de conter, porque quando ele brilha, ele seduz demais. É difícil. Muito bem. Acho que é isso, acho que pode ser um ponto legal aí que os caras podem ter se baseado ou um paralelo legal. Muito bem, vamos dar notinhas e eu quero que vocês digam se vocês vão assistir uma segunda temporada, se estão ansiosos por isso ou não. Vai lá, Soraya, começa você. Bom, eu vou dar duas estrelas e meia, que foi a nota que eu dei na crítica. Talvez eu tenha sido um pouco chata, talvez eu deveria ter dado pelo menos um três, mas eu vou manter, né? Não vou mudar a minha opinião, tenho que manter a pose. Muito bem, e a segunda temporada, você quer ver? Ah, eu assisto até o jogo do Palmeiras, não vou ver a segunda temporada de... Óbvio que eu vou ver. Muito bem, muito bem. E você, Luiz Egino? Três estrelas, três estrelas. Eu pensei em dar dois e meio também, quando eu vi a resenha da Soraya lá no site, eu achei que dois e meio era a nota justa, mas eu quero incentivar a produção nacional, eu quero acreditar no Brasil enquanto projeto de país, então eu vou dar esse meio aí para acontecer e... Não, já sei, eu ia dar dois e meio, mas eu vou dar meio pela abertura, porque a sequência de abertura é maravilhosa, muito bem feita, muito bem produzida, muito bonita, então meio ponto pela abertura, que é legal. E vou assistir a segunda temporada tranquilamente, assim, se o Pigoação está dentro, eu quero assistir. É um homem que desperta em mim sentimentos que estavam guardados. Muito bem. Ó, eu vou seguir com a Soraya, eu vou dar dois e meio também, tá? E eu quero ver muito a segunda temporada, porque acho que com esse sucesso aí tem até risco da Netflix abrir mais, tirar o escorpião do bolso, né? Dar mais grana pro Carlos Saldanha, pra Pródigo Filmes lá e fazer uma segunda temporada ainda mais brilhosa. É, porque é aquilo que a gente falou, o nosso folclore é muito rico, então uma segunda temporada tem muita lenda que não foi apresentada nessa primeira e que pode aparecer aí, né? Esperando a Caipora, inclusive. Isso aí. Cara, todo mundo queria a Caipora o tempo todo, né? É uma coisa impressionante. Tipo, o poder da Caipora dentro dos nossos corações e da nossa memória afetiva. Tipo, todo mundo, cara, com todas as pessoas que eu conversei que assistiram essa bosta, todo mundo falou, ah, mas não tinha Caipora, né? Todo mundo quer. Já temos a lenda mais amada do Brasil, pronto. É isso. Muito bem. Então a média aqui ficou 2,66, é 2,5, né? 3, não é pra mais que aumenta? Não, teria que ser 2,76 pra ser mais. Entende? Não, mas se é pra mais que arredonda, se é 2,51, arredonda pra 3. Não, mas a partir do, 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 do limiar, né? Se fosse 2,70, então o limiar é a produção brasileira, merece. Tá bom, tá bom, vocês estão, então, olha lá. Então tá bom, vocês estão roubando no jogo aqui, mas vou perdurar. O limiar é que as pessoas já me xingaram na crítica, pelo menos no programa vamos dar 3 pra ver isso aí bem. Muito bem. Então é isso, gente, ó, quem quiser entrar em contato aqui, é só mandar e-mail no cinemático arroba b9.com.br ou procurar por cinemático tanto no Twitter quanto no Letterboxx, tá? Alguém tem recadinho aí, arrobinhas pra nossa audiência? Arroba só Alves em todas as redes sociais, sigam, venham conversar, mesmo não concordando, é bom a gente conversar, às vezes muda até a minha opinião sobre o rolê. Muito bem. E acertem o B9, né, que os textos estão todos lá. Isso aí. E você, Luiz Gino? Arroba L-H-Y-G-I-N-O em todas as redes, o famoso L-Gino. Siga-me no Instagram, especialmente, eu tô com um projeto aí de fotografia que tá pra sair desde 2004, a qualquer momento ele vai... Olha! Ele vai estrear e vai ser show aí. Vou te seguir, hein? Ah, então, é isso. Já são 16 anos, 16, 17 anos aí pra esse projeto sair, um dia ele vai sair, então é melhor você me seguir lá que a qualquer momento você pode ser surpreendido e eu tô esperando chegar a 10 mil seguidores pra poder botar o arraste pra cima e viver de recebidos e de ad público. Um sonho o arraste pra cima. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Beijo. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri